Fiz uma restauração nesse móvel e para isso usei esses produtos. A massa acrílica passei com uma espátula para corrigir as imperfeições e depois de seco lixei com a lixa 100 e 150. Com um rolinho de espuma passei o fundo, é uma preparação para receber a tinta. Enquanto o móvel secava, pigmentei a tinta e esmalte acetinado num tom de bege e pintei com uma trincha acompanhando os veios da madeira. Nas laterais das gavetas fiz uma pintura decorativa usando o estêncil. Os puxadores dei uma iluminada com a tinta metálica bronze. Nas laterais das gavetas passei cera em color para madeira. Peguei um pedaço de espuma, fiz alguns buraquinhos para fazer a arte desse tampo com apenas movimentos batidos. Depois da secagem total passei resina acrílica somente no tampo usando um rolinho de espuma. Estilo, beleza e delicadeza, a nova versão desse móvel. Peguei um pedaço de espuma. Peguei um pedaço de espuma. Peguei um pedaço de espuma.